É tio, fumar maconha dá um barato muito louco né, e aquele cristalzinho quando entra na corrente sanguínea, barato é outra coisa né, outra vibe né, e o êxtase, e aquele copão de uísque com gelo de coco hein, ah o vodka, ah nossa o barato é mó brisa, mas quer que eu vou te falar o que é bom mesmo? É provar da presença de Deus tio, quando você prova da presença de Deus, tudo isso aí ó, é fichinha, você não vai dar nem bola, nossa é outra vibe, o negócio te deixa literalmente no céu, pega essa visão.